Música Boa noite gente bonita meu compadre, meu comado Olha nós de novo aqui na sua telinha, na sua casa Chama a galera toda, agora faça logo o seguinte Bega uma panela de macaxeira e bota no fogo meu amigo Que eu não vou deixar você de fora dessa paneirinha de macaxeira comigo Com a manteiga feita em casa Prosa cultural está começando com muita alegria Diferente de todas as prosas que eu já fiz De todos os prosas, tá bom? Hoje não tem forró, não tem repente, não tem caos Mas tem blues, a banda Distintivo Blue Uma banda que está marcando presença no Brasil inteiro E por que não no mundo, né? Através do AdEvento Internet estão comigo aqui Os meninos da banda Distintivo Blue Boa noite galera, seja bem-vindo Boa noite, eu sou o Malforia, vocalista da Distintivo Blue Sou Lavos, guitarrista Lavos, Malforia Na minha terra é Zé, então em Joaquim de Quintas E o poeta de óculos? Rômulo Rômulo Wesley Lima, baterista, percussão e o poeta? Rodrigo Bispo do barco Não tem nada a ver com o Bispo, né? Fala pra gente, vocês começaram a banda, formaram essa banda em 2009 No começo era só eu, Rômulo e Camilo que não faz mais parte A gente teve a ideia de fazer uma banda de blues Mas no começo a gente não pensava muito nem em fazer música própria Era mais tocar os clássicos mesmo Então era eu e mais dois violonistas pra procurar um baixista e um baterista E aí a gente começou a ensaiar os três mesmo A gente ensaiava na rua Coisa que a gente faz até hoje, a gente ensaia na rua todo final de semana Agora você vem de outras bandas? Viemos Eu e ele fazíamos parte de uma banda que tocava rock dos anos 70 Chamada The New Old Jam Camilo também fazia parte dessa banda De lá pra cá eles também fizeram outras bandas e tal A própria Distintivo Blue já contou com uns 15 músicos diferentes de lá pra cá Coisa boa, me diz uma coisa poeta Como é que é compor esse gênero do blues E manter uma banda aqui em Vitória da Conquista pra vocês? Como é que é? Compor blues pra gente é natural Porque é o que a gente sempre ouve, sempre ouviu, né? A gente sempre ouviu rock, sempre ouviu blues, jazz, country Essas músicas assim E também a gente sempre ouviu música brasileira Então pra gente é natural compor nesse estilo Só que a gente não gosta muito de se prender a mesmice do blues Que é falar de, ah, hoje eu acordei e minha mulher me deixou E essas coisas assim Eu sei Que eles falam muito lá nos Estados Unidos E, por exemplo, eu sou um discípulo de Raul Seixas e Luiz Gonzaga A gente também faz uns blues parecidos com os americanos, as letras Às vezes acontece compor em inglês Mas a maioria em português A gente tá aqui no Nordeste A gente prefere ser entendido, né? Tá certo, tá certo Maravilha, por exemplo, tá no Nordeste, né? Você quer ser entendido cantando essa música bonita Esse gênero diferente Que Vitória da Conquista está abraçando vocês Graças a Deus Vocês já gravaram dois EPs Fala pra gente desse trabalho A gente gravou dois EPs O EP, na verdade, é um... É isso que é EP Eu sei o que é LP Eu gravei três LPs Pois é, agora... O LP pode ser um EP Sim Um EP, na verdade, é um intermediário Entre o compacto Ou single, como se fala lá fora E o álbum O compacto é aquele que é uma música ou duas E o álbum é aquele que é de oito até vinte, às vezes É, é O normal é doze Isso E o EP é um intermediário É entre duas, três, até oito faixas Que costuma se chamar de EP E a qualidade também, bem diferente, né? É, diferente Me diz uma coisa, nesse trabalho todo Como é que é? Dá um prazinho Até pro nosso povo de casa Mas eles cantam o quê? O cara que acostumava a ouvir o prose cultural Como é o estilo blues O blues Ao contrário daqui no Brasil Quando a gente fala que tá tudo azul Que tá tudo beleza É Em inglês, quando você fala que tá blue É exatamente o contrário Que tá tudo horrível E foi uma música que veio do lamento dos negros escravos Que trabalhavam nas lavouras de algodão E tal Então era uma forma de desabafo O blue é isso É botar pra fora a tristeza que tinha Pra desabafar Então a gente vai tocar uma música aqui Que a gente gravou, inclusive aqui na UESB Que vai pro nosso próximo EP A gente tá lançando um EP só acústico Algumas são só voz e violão E essa se chama Blusa Rosa Que é uma música bem blue mesmo Que a gente gravou Voz e violão Eu e Labos aqui Pode ir O dia sem você É triste Cinza Insuportavelmente longo Me sinto vazio Com o frio Praticamente morto Volta pra mim Meu amor Tô te esperando Só quero você Aqui Comigo E dane-se o mundo Eu quero você Aqui Olhos nos olhos Volta pra mim Volta pra mim Meu amor Tô te chamando Uma partezinha Bom demais Bom demais Maravilha Pois vocês já participaram de 15 coletâneas Mais ou menos E muitas das vezes Vocês foram como Únicos representantes Do Nordeste A banda A única representante do Nordeste Como é que é isso pra vocês? Eu acho que em todas a gente foi A única representante do Nordeste Nossa primeira música Quando a gente gravou Lá do Pontal Em 2010 Ela antes de sair No nosso disco Ela já saiu Numa coletânea nacional Que foi da Máfia da Mortadela Que é um grupo de bluseiros Lá de São Paulo Máfia da Mortadela Porque assim Todo mundo sem grana pra nada Então só tem grana Pra comer mortadela lá São Paulo é bem típico A gatinha caiu Pode pegar A gatinha Pode ficar à vontade Então a gente saiu Nessa coletânea Com bandas de São Paulo Do Rio de Janeiro Depois a gente saiu No volume 2 Que já tinha bandas de Brasília De Curitiba E tal E aí a gente foi Jogou as músicas na internet Nossas músicas estão à venda Nessas lojas virtuais Até no Japão Eu dei uma olhada Outro dia Achei nossa música lá No Japão E o pessoal no exterior Tem gostado Por incrível que pareça Mesmo não entendendo direito Que a gente fala Eu acho Sim E nessa brincadeira A gente saiu N umas 15 coletâneas 15 em dezembro Do ano passado Hoje E já com esse acontecimento Lá por fora Vocês já pensam Já numa viagenzinha Lá pra fora Claro Representando o Nordeste Claro Representando o Nordeste Conquista Sudoeste da Bahia E aí a gente vai Mostrando o trabalho Todos são filhos De Vitória da Conquista Vocês? Acho que só ele Que é de São Paulo Ele é de Brumado Brumado é? É Ô sertanejo São Paulo São Paulo é radicado na Bahia Ô coisa boa Rodrigo é daqui também Conquista Coisa boa Eu já me tornei Conquista também Vamos fazer o seguinte A macaxeira está pronta A Jéssica Ralta E a nossa querida Gisele Que é a nova coordenadora Do programa Diretora do programa Está por aqui com a gente A macaxeira está pronta A manteiga já está fervida E a gente chega Está borbulhando Vamos lá dentro Daqui a pouco a gente volta Com mais Distintivo Blue O que é a nova coordenadora É a nova coordenadora É a nova coordenadora Linda garota, mostre quem você é Olhe meus olhos, que eu já posso lhe ver Me dê a mão, vem comigo Esquece um pouco desse imundo e vem correr perigo Não tenha medo, você não vai se machucar Oh, o que eu preciso